Alô Jean, você sabe que aqui é o Cholapa que tá falando, fiquei muito feliz em falar com você, pessoalmente ainda não, mas um dia a gente vai se conhecer, você não tem a menor dúvida disso, tá bom? E Santista que é, e Santista que nós somos, né? Então eu fico muito feliz, e tô mandando pra você esse recado agora, pra você, pra tua família, pra sua namorada, e pra todo o pessoal de Pedreira, tá bom? Beijo, irmão, beijo grande, cara, beijo mesmo, tá? Tchau.